A filha de Cláudia Abreu tem sido bastante comentada por causa da novela Travessia. Muita gente acha que a jovem é a Jade Picon, atriz que interpreta a Chiara. No entanto, Jade Picon não é filha de Cláudia Abreu. A filha da atriz é a Maria Maldi, e ela nem é atriz. A moça é cantora, inclusive, é ela quem canta a música que foi tema de Chiara e Ari na novela. Ao todo, Cláudia Abreu tem quatro filhos, do seu casamento com o cineasta José Henrique Fonseca. Além da Maria, a atriz é mãe de Felipa, Joaquim e Pedro Henrique. Cláudia Abreu se separou do marido no final do ano passado, após 25 anos de casamento.